Acho que a sua definição é a melhor, Eric. Olha o Matirson roubando no campo de defesa. Já chega no campo do time vermelho, solta a bola pro Djalma, que tapa de primeira pro Matirson, a condição dele é legal. Perdeu tempo, devolveu, passa do Djalminha, Palermo! Gol! Do time branco, Martim Palermo, o maior artilheiro da história do Boca, de duas Libertadores, um Mundial de duas Copas Sul-Americanas. Abrindo o placar na bonita tabela entre Djalminha e Atirson, a bola passou pelo Djalma, de primeira. Palermo bateu no contrapé do Marcos Felipe, 1x0 pro time branco. Recebe muito bem e finaliza o cara que marcou a história do Boca. Olha o Pet, olha o Pet, Gilberto Adriano! Gol! Do Imperador, empata o time vermelho, festa na arquibancada do Maracanã. Tenho dúvida quanto a condição do Imperador, mas valeu a empetecada do Claudinho. Ele veio brincando, veio fazendo bolinha lá no meio campo. A inversão, Gilberto de primeira. Gilberto, atravessa lá do outro lado com o Pet, vai daí Pet. Bateu o Germano com uma das mãos, pegou. Jeromel. Ih! Gilberto deu o bote e nele é pênalti. Pode colocá-la, o maior artilheiro da história do Maracanã. Parte Zico, pé direito, bateu! Gol! Zico no Maracanã! Aplaudido de pé por todos aqui no Maracanã, templo do futebol mundial. Que amigo da onça, né? Quem é que fica na frente dessa bola? Leonardo! Claudinho passa pelo Amaral, toca atrás. Petkovic na meia lua, bateu! Bolaço! Gol! Gol do Pet! Até que enfim, ele já tinha tentado outras duas vezes. Faz a festa a torcida do Flamengo, faz a festa da torcida do time vermelho, o time do Zico. É o cabo na bola, é a banana. É aquela parte interna do pé. Alessandro, olha o Aldair, aparece para o jogo. Que passe do Aldair para o Dali, saiu o goleiro. Martim Palermo pediu, bateu! Gol! Do time branco que diminui. Segundo dele, Palermo. E com a direita, hein? Do jeito que ela veio, deu um tapa na bola. Que bola do Aldair, minha gente. Estou falando que jogava o fino da bola, zagueiro de poucas faltas, de muita técnica. Éder, se ele levantar a cabeça e colocar força, ele tem lá na segunda trave o Palermo. Que fita! Éder cortou, mais um, ajeitou. Renato não bate, Djalma cutucou. Que golaço, Palermo! Gol! Para empatar o jogo! Gol de videogame. Toca aqui, toca ali, não está mais comigo. Pim, pam, pum. Valeu pelo corte do Éder. Tabela com o Pett. O Pett está jogando direitinho, hein? Claudinho, esse está em forma, em plena forma. Jogador do Zenit da Rússia. Dá no Pett. Olha o Leonardo pedindo. O Pett vai dar no gol! Gol! O laço! De novo! Dijan Petkovic é o homem dele. Festa da torcida do Flamengo da Magnética aqui no Maracanã. E vibra com o camisa 7, segundo gol dele no jogo. De fora da grande área, escolheu o cantinho e ó! Por fora, hein? Por fora do Sori. Bola no sábio. Gente, era desse jeito aí, ó. Domina. Da ponta, vem por dentro. Contra a marcação. Toca atrás. A Alex por cobertura. Golaço! GOOOOOOOL! Com assinatura, com a marca do gênio da perna esquerda, Alex. Arranca aplausos no Maracanã. Com visão, olhou o goleiro. Por cobertura recebeu do salve. Dominou com a direita e com a canhota. Claro. Aí só entra a molecada no vermelho, ó. Aí, ó. Mateus Gonçalves. Bom, bom, bom. Passe pro sábio. Saiu o goleiro. Bateu! GOOOOOOOL! Sábio! Pro time vermelho. Como o Januário de Oliveira chamava o nosso querido sábio ao tour do gol. Zico dominou na grande área. Quero ver. Galo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Dele! É do camisa 10 da Gávea. Zico no Maracanã. Pra falar de boca cheia de novo. Zico no Maracanã. Festa da torcida do Flamengo. O One pisa na bola, se reequilibra. Tá bom, passa pro Alcindo. E agora, Alcindo? É você, a bola. O Matheus Gonçalves dando opção ao Alcindo. Deu pro Matheus e a gol! Gol do time vermelho. 9 a 3. Virou chocolate na segunda etapa. O time do Zico vai esmirilhando. Com dois gols do Galo. 9 a 3 no placar. Adílio. Bom passe. Vai Davidson. Quero ver Davidson. Marcos Felipe ficou. Ele bateu! Gol! Do time de branco pra diminuir o placar. 9 a 4. Primeiro gol e único até aqui na segunda etapa do time de branco. Olha o passe do Adílio. Maravilha! Olha o Matheus pedindo. Ele contra o Fernando Penteia. Dá pro Neto. Com a canhota. Felipe! Gol! Felipe! E o Marcelo de Lima Henrique encerra a festa. No Maracanã. Com duas mãos cheias. 10 pro time de vermelho. 4 pro time de branco. Pra fechar. O gol do Netinho. O gol do Felipe. Encerrada. Mais uma festa. Jogo das Estrelas aqui no Maracanã. O jogo do Zico. O jogo pra mais de 51 mil pessoas.